Temos que voltar naquele famoso eixo HPT, que o Dr. Jorge fala todos os dias nas redes sociais. O eixo H, que é de hipotálamo, o P, que eu posso chamar de hipófise ou pituitária, testículo, beleza? Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. O próprio nome falou tudo. Gonadotrofinas, hormônios que tem trofismo pelas gônadas. Quem são eles, Dr. Jorge? Eu te explico, porque o Dr. Jorge não tem preguiça. O LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Vamos recordar as funçõezinhas deles no homem? LH, hormônio luteinizante, age nas células de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. FSH vai agir dando suporte para aquelas famosas células de Sertoli, lá no processo de espermatogênese. Só que, quando produzimos essa testosterona aqui, essa danada dessa testosterona, ela tem um processo de metabolização. Metabolização essa que nós falamos todos os dias também nas redes sociais, para que fique-se na sua memória, para que fique-se no seu raciocínio clínico com todo o paciente que se entra na sua frente, e você vai olhar os exames dele. Testosterona, basicamente, ela tem duas vias de metabolização. Ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo no famoso estradiol. Ou ela sofre um processo de redução, pela famosa 5-alfa-redutase, se convertendo na famosa diidrotestosterona, DHT. Pessoal, vamos fazer alguns cálculos aqui, para que você entenda, entenda perfeitamente aquelas relações texto-estradiol. Então, vamos lá. Normalmente, vamos pegar um cara normal, sujeito normal, idade média, o cara tem um nível de texto bacana, tem sua vida bacana. Ok. Normalmente, o que eu espero dessa conversão aqui, Dr. Jorge? Eu espero 0,5% de conversão através da aromatização. Ou seja, 0,5% da testosterona, eu espero que ela se converta em estrogênio. Ao passo que, entre 5% a 10% da testosterona, eu espero que ela se reduza. Que ela se reduza em DHT, diidrotestosterona. E vamos recordar. Texto em comparação com a diidrotestosterona. A diidrotestosterona, ela é mais androgênica do que a texto. Ela se liga ali com mais força no receptor androgênico de órgãos androgênicos, causando os famosos colaterais androgênicos. Não que a testosterona não vai se ligar, mas a diidrotestosterona, ela tem mais força. Por isso que o cara que ele tá com uma diidrotestosterona mais alta, ele tende a ter uma maior queda de cabelo. Fechou? Só que a conta não tá fechando. 0,5, mais 5 ou até 10, falta alguma coisa. É a tal da testosterona que vai ficar íntegra atuando no receptor androgênico. Fechou? Então, pessoal, aí que você entende aquela famosa relação texto-estradiol. Texto-estradiol. A relação texto-estradiol. Que você não ouve, você não escuta que essa relação, ela deve ser igual a 20 para 1. Daí o 0,5%. Divide 1 por 20. Só que temos que lembrar um peguinho aqui. A testosterona, ela tá em nanograma. E o estradiol está em picograma. Então, você vai ter que fazer a conversão. Mas, basicamente, se você dividir um pelo outro, você vai ter essa relação 1 para 20 que você lê nos fóruns. Então, você vai ter que fazer a conversão.